Hoje eu vim aqui mostrar o passo a passo desse cenário que eu montei com duas cartulinas, um tecido chamado Oxford, desenhei algumas nuvens numa folha de EVA e eu mesma cortei, coloquei durex e colei no fundo. Olha quantas coisas vocês podem inventar, gente! Utilizei o tecido pra tirar justamente aquela repartição, coloquei alguns blocos de espuma que eu comprei na Shopee pra posicionar esses produtos do Boticário, mais um aqui atrás dessa nuvem, justamente pra ela parar em pé, e olha a gambiarra, gente! Utilizei um pedaço aqui do meu varalzinho justamente pra compor o meu cenário, olha só! Eu colei ele na parede pra ele não ficar chacoalhando, colei um arame atrás de vários corações de EVA que eu também cortei, justamente pra ficar tipo um móvel, né? E eu consegui fazer uma foto criativa com várias camadas. Claro que depois eu tirei esse arame na edição e vamos ver como que ficou o resultado dessas fotos? Nos próximos dias vai rolar um workshop totalmente gratuito com 5 aulas onde eu vou te ensinar como dobrar suas vendas melhorando as suas fotos de produto. Isso tudo utilizando apenas os seus celulares que você já tem, luz natural e materiais simples. Pra você se cadastrar, basta você comentar aqui embaixo a palavra EUQUERO. Então corre lá se inscrever e a gente se vê no nosso evento gratuito!